Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Barrissul continuarão públicos. Eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Barrissul continuarão públicos. Qual é o futuro do Barrissul, senhor Sr. Manoel? O senhor defenderá a privatização do banco em um próximo governo? O senhor é contra ou a favor da privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul? Privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul? Privatizar o Banco do Sul, sim ou não? A resposta de Eduardo Leite, do PSDB. Sim, sim. Chamaremos a discussão no eventual processo de privatização de um dos nossos bancos. Essa possível privatização. Então vai iniciar a discussão da privatização do próprio banco. Não pode ser um tabu, acho que ela deve ser discutida. Impõe a discussão sobre a privatização no eventual segundo governo. Sim, nós vamos discutir. Sim, sim. Chamaremos a discussão. Sim, sim.